É o Elite dos Mandela Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 O cheiro é capetadinho que vai me dar bucetão hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 O cheiro é capetadinho que vai me dar bucetão hoje Vem cá menina rebolando de sainha O Didi Caio Renan vai te deixar suadinha Então vem na minha, vem na minha É o Mandela de São Paulo que a menina se ama Então vem na minha, vem na minha O Didi Caio Renan e a novinha adora Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 O cheiro é capetadinho que vai me dar bucetão hoje Eu só quero ar de 14, eu só quero ar de 14 O cheiro é capetadinho que vai me dar bucetão hoje Vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri